Oi, oi, quem tem a receita do bolo é nóis, seu bolo, entendeu? Hoje ela me acordou com mensagem de bandir Perguntando se eu tava no setor da igrejinha Ela quer brotar de mototaco, sabe que o bi não sobe Papia na tretinha, ela que faz todo corre Ela quer brotar, mas sem amor, sabe que eu sou bandido Ela quer brotar, mas sem amor, sabe que eu sou bandido Eu quero isso, isso, isso daqui contigo 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 Eu quero isso, isso daqui contigo